O que é o que? Pato Isso, pato tem quantas sílabas? Duas Então a gente tem que achar quantos Isso, duas imagens Vamos lá Você É É Será que é P? Pera Pera, isso Agora onde será que está a pera? Pera Não, não é Isso aí, que imagem que é essa? Peixe Como é que fala? Peixe Isso Então coloca Pera